A nutrição é responsável por 90% das doenças que nós temos, a má nutrição. E, portanto, a nutrição bem aplicada vai ser responsável pela reversão desses 90% de doença. Então, os médicos e os nutricionistas serão as mesmas pessoas, preocupadas em promover, em criar saúde, não apenas tratar doenças. E, nesse contexto, o currículo da medicina vai ser radicalmente modificado, priorizando aulas de culinária, de conselho motivacional, de uso medicinal de plantas, de uso judicioso de recursos orgânicos, recursos naturais. Ou seja, muito diferente do currículo hoje, que é focado na doença e não na criação da saúde. No momento em que você cria a saúde, o efeito colateral é não ter doenças. Esse paradigma é que vai mudar dentro do currículo da medicina. E, portanto, a gente vai mudar dentro do currículo da medicina.